Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Bem-aventurados os que têm puro o coração, por quanto verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Amigo ouvinte, inicie o programa Evangelho e Vida pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. É sempre uma alegria muito grande contar com a sua audiência, com o seu apoio. E para o programa de hoje, para participar conosco, nós convidamos uma amiga, que é a Claudete. Claudete faz parte do Movimento Espírita de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde tem realizado há anos um trabalho importante de divulgação da mensagem do Espiritismo, através da música, através dos estudos, das palestras, do trabalho da evangelização, dentre outras tarefas. Nós convidamos a Claudete, para falar sobre o tema da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo oitavo, bem-aventurados os que têm puro o coração, conforme as anotações de Allan Kardec. Que começa o capítulo citando Mateus, e já lemos, e depois cita Marcos, no capítulo 10, de 13 a 16, apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas, os que lhais apresentavam, Jesus vendo isso zangou-se e lhes disse, deixai que venham a minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus, é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará, e depois de as abraçar, abençoou-as, e impondo-lhes as mãos. Claudete, eu passo a palavra para você. Bom dia, queridos amigos da emissora da Fraternidade, nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Primeiro quero agradecer ao Henrique Fernandes pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, refletindo acerca desse tema tão importante, a luz da doutrina espírita. Conforme Henrique acabou de ler, essa passagem que está registrada em Mateus capítulo 19 e que está no Evangelho capítulo 8, dos itens 1 ao 4. Quero retomar aqui a leitura do item 2, que diz o seguinte, apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com as palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus vendo isso os angolou-se e lhes disse, deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham, digam-lhes em verdade, que aquele que não recebeu o reino de Deus, como uma criança, nele não entrará, e depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Registro em Mateus capítulo 10, 13 a 16. Vejam só que maravilha essa passagem, primeiro ponto que é importante pensarmos, será que a fala de Jesus fazia referência apenas àquele momento circunscrito, será que o Cristo ali se dirigia apenas àquelas crianças fisicamente mostradas, será que apenas aqueles corpos físicos num momento, no estado da infância, certamente Jesus naquele instante estava sempre, como ele sempre fazia, ampliando a sua visão, a sua reflexão, com certeza era um convite a respeito do nosso processo espiritual, mostrando-nos o cuidado que devemos ter para com esses seres que estão de volta à Terra. Aí é importante refletirmos a respeito da missão dos pais, dos educadores de um modo geral que somos todos nós, interessante fazermos uma analogia, utilizando-nos uma metáfora, quando ele diz, e não as impeçais, é importante refletir se nós não estamos sendo essa barreira entre a criança, entre o jovem e Jesus, porque se a nossa vida estiver sendo conduzida de uma forma equivocada, de uma forma não baseada, mesmo dentro das nossas limitações, dos nossos esforços de cada dia, se ela não estiver sendo pautada naquilo que falamos, ensinamos, se os nossos exemplos não forem coerentes com aquilo que falamos, podemos possivelmente ser, nesse momento, essa barreira, essa barreira diante da infância, diante da criança e Jesus, em vez de aproximá-la desse ser abençoado, que é o Cristo, refiro-me aqui não apenas à pessoa, mas ao conjunto de ensinamentos libertadores que ele traz, certamente estaremos fugindo dessa proposta do Cristo, porque Jesus naquele momento ele pensava, como sempre, como todas as suas ações, num processo evolutivo do Espírito, quando ele fala, deixai que venham as minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham, aquilo nos traz a visão, nos mostra que certamente ele sabia, conhecia, que ali existia um Espírito já a convivência com uma história de vida espiritual, trazendo consigo uma bagagem, trazendo consigo hábitos, entretanto, como nos diz o livro dos Espíritos, lá na questão 383, quando Allan Kardec pergunta sobre a utilidade de passarmos pela infância, e os Espíritos respondem que durante esse período, as crianças, o cérebro infantil está mais maleável, está mais acessível às impressões que lhes são dadas, às impressões que ele recebe, não é por acaso, então quando Jesus se refere à criança, deixai que venham minhas criancinhas, essas criancinhas dizem aqui, essa palavra, ela apenas, não funciona apenas para a infância física, mas para todos nós que temos ainda a imaturidade de uma criança, que ainda não temos a compreensão para as verdades eternas, que ainda dormimos, que ainda brincamos, vamos dizer assim, ou até que ainda por não compreender, por não valorizar, por não estarmos despertos, melhor assim dizendo, não desperdiçamos a nossa existência, desperdiçamos aquilo que vem ao nosso encontro, para o nosso proveito, para o nosso progresso, então quando Jesus fala dessa questão da criança, coloca como pedido para que nós não as impeçamos de chegar até ele, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas, aqueles que recebem a infância, que recebem o reino de Deus, que recebem os ensinos com alegria, com a pureza de coração, que essa metáfora, essa figura infantil nos remete, Jesus aqui nos mostra também a importância desses seres para a construção desse mundo novo, que todos nós desejamos tanto. Aí entra a nossa parcela importantíssima de colaboração, de sermos esses construtores, esses auxiliares, vamos dizer assim, desses espíritos que regressam à terra com a sede, com a fome, vamos dizer, do evangelho, de uma visão mais ampliada, de conhecimentos espirituais, para que possam amadurecer ainda mais a sua lucidez, amadurecer ainda mais as suas convicções. Então Jesus mostra que a educação é um elemento único, vamos dizer assim, da construção dos novos tempos, desse tempo de amor, desse tempo de regeneração, que é construído por cada um de nós, que é construído por mim, por você, pelo pai, pela mãe, pelos avós de alguma forma, pelos professores, que trazem um papel inigualável nessa construção de um mundo melhor, que tem um poder nas mãos, que muitas das vezes até desconhece. O quanto ele pode operar, o quanto ele pode fazer. A Amélia Rodrigues, ela tem uma página lindíssima, intitulada a respeito do seu filho, é uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, só não me recordo agora da fonte, do livro, mas é uma psicografia antiga, e ela diz assim, a página traz várias frases, mas entre elas ela diz assim para a gente, o seu filho, seu filho é discípulo da existência, não lhe cercei a produtividade tomando sobre os seus ombros os mistérios que lhe competem, ou seja, para enxergarmos naquela criança um ser que está sedento de aprendizado, que não façamos no lugar dela os deveres que lhe competem, que auxiliemos dando-lhe recursos de responsabilidade, tarefas a cumprir, que possamos estimulá-la ao trabalho, estimulá-la à honestidade, ao estudo, que possamos fazer com que ela, cada vez mais, possa progredir, porque afinal de contas, o objetivo da nossa existência na Terra é esse, é o nosso progresso espiritual. Em mais um trecho dessa página lindíssima e profunda de Amélia Rodrigues, ela nos diz assim, seu filho é lâmpada em crescimento de luz, não lhe coloque o óleo viscoso da bajulação, para que não afogue o pavio onde crepita a chama da esperança, quer dizer, um convite para que de fato enxerguemos naquele corpinho que ali está, um espírito necessitado de experiências renovadoras, um espírito necessitado do nosso amparo, da nossa lucidez, do nosso estímulo, daí novamente fazermos alusão às palavras do Cristo, deixai que venham minhas criancinhas e não as impensais, como que eu estarei impedindo que essa criança se aproxime de Jesus, como que eu vou afastar, estarei afastando essas crianças de Jesus, essa criança de Jesus, quando eu for motivo de escândalo na vida dela, quando de alguma forma, com o meu exemplo, eu for tropeço na vida dela, em vez de auxiliá-la ao encontro de Jesus, esse Jesus como um conjunto de ensinos, como já falamos, ensinos libertadores, ensinos que vão trazer lucidez espiritual, eu ofuscar isso com minhas bajulações, atendendo a todos os caprichos, poupando-lhe das experiências, às vezes que são difíceis, que trazem algum tipo de desconforto, achando que tem que cumprir todas as tarefas no lugar dele, porque é muito pequeno, obviamente aqui, sabemos que cada um de acordo com a sua idade, cada tarefa, cada atividade, conforme vamos crescendo, vamos aumentando as nossas responsabilidades, então, as criancinhas, são iguais, conforme falamos, essas mentes, que precisam desabrochar para as verdades eternas, o espírito, vamos dizer assim, durante esse período, conforme já falamos, ele está mais aberto, mais maleável, às nossas informações, às nossas instruções, aos nossos exemplos, cada pequenino, traz no seu, consigo, traz no seu cérebro, vamos dizer assim, mais sensível, pelo fato de estar reiniciando a reencarnação, pelo seu recomeço reencarnatório, então, é para que a gente possa ajudar esse menino, essa criança, esse ser, que nos parece tão frágil nesse momento, né, existe uma página também de Emmanuel, muito bela, está no Sinal Verde, capítulo 14, de Emmanuel, não me perdoe, de André Luiz, e ele diz, entre os trechos, que toda criança, é um mundo espiritual, em construção, ou reconstrução, solicitando material, digno, de consolidar-se, então, mais uma vez, a fala de Jesus, não era a fala, ali circunscrita, aquele tempo, na verdade, é uma fala, atemporal, é para todos os tempos, é para todos os momentos, quanto tempo, já não se passou, de Jesus aqui na terra, mais de dois mil anos, e essa fala é muito recente, nunca, meus irmãos, tivemos tanta necessidade, de semearmos no coração da infância, de ajudarmos a pensar, de ajudarmos, para que a criança possa, o espírito que ali está, possa, ir ao encontro de si mesmo, ao encontro do próximo, ao encontro de Deus, quão difícil, e quão desafiadora, tem sido a tarefa, dos pais, dos educadores, nos dias atuais, por conta, principalmente, do uso excessivo, do celular, que até nós, adultos, precisamos, prestar bastante atenção, precisamos limitar, precisamos, nos educar, nos reeducar, diante desse, instrumento, desse recurso, que é um recurso, abençoado, André Luiz, ainda diz assim, ajude os meninos, de hoje, a pensar, com acerto, dialogando, com eles, dentro das normas, do respeito, e sinceridade, que você espera, dos outros, em relação, a você, mais um chamamento, um chamamento, para que possamos, compreender, a importância, do nosso exemplo, porque não vai valer, apenas, eu proibir, não vai valer, apenas, eu deixar, mandar, fazer, ou deixar de fazer, é preciso, que eu, de fato, exemplifique, é preciso, que eu, através, dos meus exemplos, ligados, a minha fala, consiga, de fato, penetrar, aquele coração, aqui, no item 3, há um comentário, a respeito, da passagem, que diz, a pureza do coração, é inseparável, da simplicidade, da humildade, exclui, toda ideia, de egoísmo, e de orgulho, por isso, é que Jesus, toma a infância, como emblema, dessa pureza, do mesmo modo, que a tomou, como, o da humildade, então, ele diz, que, a pureza, é inseparável, da simplicidade, por isso, que ele toma a criança, como exemplo, porque a criança, faz a simplicidade, de conta das vezes, a criança, ela é por nós, maltratada, ela é por nós, muitas das vezes, desrespeitada, mas, daí, alguns segundos, ela volta, com todo aquele carinho, com todo aquele amor, que faz com que, entremos até, num processo, de arrependimento, e de culpa, então, a rogativa, meus irmãos, da mensagem, do dia de hoje, é que sejamos, aliados ao bem, que estejamos, aliados ao bem, que possamos, compreender, a importância, de termos, em nós, os filhos de Deus, porque, na verdade, como diz, Hermínio Miranda, nossos filhos, são espíritos, que volvem à terra, para progredir, que conta muito, com cada um de nós, nossos filhos, são filhos de Deus, antes de ser nossos filhos, mas, é importante, que esse olhar, não se circunscreva, apenas aos nossos filhos da carne, nossos filhos consanguíneos, a Amélia Rodrigues, nessa mesma passagem, ela pede, para que a gente, ame também, ver no filho do outro, o teu filho, ela diz assim, ame seu filho, o filho de todas as mães, e ame nos filhos, de outras, o seu próprio filho, para que ele, honrado pelo amor, de outras mães, possa enobrecer o mundo, amando outros filhos, a corrente do bem, a corrente do amor, porque só o amor, é capaz de cobrir, a multidão de pecados, ou seja, a nossa renovação íntima, ela será feita, pela obra da educação, pela auto-educação, pela auto-iluminação, aqui trazendo, uma frase, de Eric Fromm, ele diz que, a maior, missão do homem, é dar a luz, a si mesmo, é tornar-se, o que ele é, potencialmente, então, essa é a nossa missão, meus irmãos, vemos a terra, com o objetivo, da auto-iluminação, mas quando recebemos, como filhos, ou quando temos, em nosso convívio, seres, pelos quais, somos responsáveis, compete-nos, sempre, o melhor, ao nosso alcance, a responsabilidade, grandiosa, de sermos, os tuteladores, de sermos, aqueles, cuidadores, desse imenso jardim, que, o excelso jardineiro, é Jesus, mas, nós, podemos ser, aqueles, ali, que estamos tirando, catando, de alguma forma, as ervas da linha, do desrespeito, dos maus comportamentos, das más ações, que sejamos, então, meus irmãos, exemplos do bem, sejamos exemplos, de luz, mesmo, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, façamos, o que há de melhor, ao nosso alcance, porque, acima de tudo, Jesus sabe, e Jesus, aposta, em cada um de nós, e conta, com cada um de nós, mais do que nunca, os momentos, são chegados, são chegados os tempos, façamos a nossa parte, cuidemos-nos, e cuidemos, cuidemos, além de nós, cuidemos, uns dos outros, muita paz, em nosso coração, muita lucidez, muita força, e que Jesus, seja, de fato, o nosso modelo, e guia, grande abraço, a todos, Claudete, muito obrigado, por suas palavras, por compartilhar, conosco, o fruto, dos seus estudos, das suas reflexões, e hoje, particularmente, considerando o tema, falando sobre, essa simplicidade, essa pureza, do coração, e o que fez, o mestre Jesus, tomar a criança, como um modelo, um modelo de conduta, um modelo de comportamento, afirmando, que aquele, que não receber, o reino de Deus, como uma criança, nele, não entrará, e aí, você nos convidou, a pensar sobre isso, o que, que isso significa, quais são, os sentidos, mais profundos, dessas palavras, desses ensinamentos, qual a mensagem, que Jesus, deixa para cada um, de nós, quando então, se dirige, àqueles, que estavam, impedindo, o acesso, das crianças, a Jesus, quais as implicações, de tudo isso, portanto, quero, uma vez mais, agradecer, a sua presença, aqui, por estar conosco, na Rádio Rio de Janeiro, no programa, Evangelho e Vida, mais uma vez, bom, amigo ouvinte, aqui nos despedimos, desejando a você, muita paz, até breve. A Rádio Rio de Janeiro, apresentou o programa, Evangelho e Vida.